Fala meus miniaturianos, beleza? Que quem fala com vocês é o Eric e estou aí trazendo mais um hat. E dessa vez com o rap dos chapéus de palha, de One Piece, somos todos Mugiwara. Do canal Frost MC. Então se vocês gostarem, deixa aquele gomogomo like, se inscreve no canal e bora pra esse vídeo. Jogar além de Rostar, sei que vamos encontrar, a aventura faz meu sangue esquentar. Sou super, eu vou tirar. Sou o restituador, o corpo feito de combate. Carpinteiro do navio feito de ferro. Construo esse nada perfeito, Talser e Sunny. Tentaram me cortar, mas não sinto dano algum. Passe vista de pequeno perto do Frank. Sou como Tom, vou construir para o rei dos piratas. Tenho orgulho de levar pra frente, luz de papel de palha. Na tragédia de Yohara, única sobrevivente, Vejo todos nesse bando de uma forma diferente. A verdade do mundo é o meu objetivo, Vou descobrir tudo sobre aquele século perdido. Era uma guerra, iniciar para o meu bem, nem mudou. A chama que tinha perdido e finalmente retornou. Vou ler todas as escrituras até a última ilha, Posso me sentir segura, pois eu não estou mais sozinha. Exilado do bando, diferente dos demais, Reina de nariz azul sempre foi deixado pra trás. Aprendi com meu pai, a bandeira da esperança, Quero conhecer o mar, esse é o desejo de infância. Doutorino, sei agora o que quer dizer ser médico, A liberdade de piratas, é isso que eu quero. Mesmo sendo diferente, o Upi me chamou pro bando, Se for pela proteção do meu bando, do nosso ser humano. Um lugar além de Roadstar, sei que vamos se encontrar, A aventura faz meu sangue esquentar. Vamos tapar! É um line de conquistar, por todo o mar, É uma varinha, não pode nos parar. O bando pirata não é só o capitão, Ninguém é rei dos piratas sem circulação. Um bilhão, somos os chapéus de palha, Somos Mookwara, somos Mookwara. O bando pirata não queria partir assim, Sinto a vida só cagando em mim, Não existe mais salvações, Só posso perder o seu pedão, Percebem sentar os repartos do bando, Mas sinto que agora o meu fim, Eu lhe aprendo, mas não ouvi, Seu desculpa, eu compartilho a minha filha. Pirata a existência de uma labra, No mar azul ou no céu, junto do chapéu de palha, Não é como no passado, o sentimento é de verdade, Minha irmã me espera, Vou conquistar a grande line, O tempo é relativo, ele segue o meu comando, Passou os ventos, sou pra mim a favor do meu bando, Seguindo um long pose, o comandante de Deus, Eu consegui navegar, agora em Merritt é o céu, Eu sei que há um lugar além de Roadstar, Sei que vamos encontrar, A aventura faz meu sangue esquentar, Vamos aquar, eu não vai me conquistar, Por todo o mar, a marinha não pode nos parar, Um bando pirata não é só o capitão, Ninguém é rei dos piratas sem tripulação, Um bilhão, somos os chapéus de palha, Somos Mookwara, somos Mookwara, De desespero total, me enfriu tendo os piratas, O povo precisou de ajuda, mas ainda sou fraca, Me perdi na escuridão, mas achei um novo caminho, Vai, eu não vou te deixar sozinho, Do concha pés de palha, destruí aquele mal, Não posso ir com vocês, mas esse não é o final, Do nos vermos novamente navegar, é sobre a bandeira, Por favor, ainda podem me chamar de companheira, Dominando o frio, com controle total, Só um corte e um fio pra canção fenomenal, Mestre espadachim, com controle carnal, Então, só uma pergunta minha, Na missão, eu posso ver sua calcinha, Eu sei que há um lugar além de Roadstar, Sei que vamos encontrar, aventura faz meu sangue esquentar, Vamos arpar, A groundline conquistar, Por todo o mar, A marinha não pode nos parar, Um gato pirata não é só o capitão, Ninguém é rei dos piratas sem tripulação, Um bilhão, Somos os chapéus de palha, Somos Mookwara, Nós somos Mookwara! Hum, a parte 2, Já tá a parte 1 e a parte 2, Dora! O que é esse um bilhão? Foi um bilhão de visualizações? Isso... Avante ao novo mundo, Eu sou o atirador, Eu treinei pesado para um dia ser o mais bravo do mar, Em Dresson se eu despertei em minha observação, Não existem barreiras que eu não possa quebrar, Um pop green, Sogekin, God's Up nasceu, E uma guia perdida encontraram um novo deus, Mas não sou omiciente, Devo seguir na jornada, Até ver Luffy se tornar o novo rei dos piratas, Não vou gostar, O pirata vindo do fundo do mar, Me aliei ao governo para proteger meu lar, Não vamos mais ser escravos, O mundo vai perceber, O preconceito humano não pode mais me deter, Porque eu sou um pirata para todos verem o sol, Para alcançar esse peixe precisa mais que um anzol, Não tenho medo da esperadora, Ela não é nada, Vou navegar com aquele que será, O rei dos piratas, E ninguém mais pode dizer o que fazer, Liberdade é a chave para o nosso amanhecer, Esse é só mais um capítulo de uma nova lenda, Tripulação que cruzou todos os mares, E chegou naquela ilha, Voz se mostrando a direção a seguir, Reparando um novo mundo para o rei emergir, Milhão com titibucaio, O Almirante não me falha, Porque o nome dessa era é, O Chacar de Palha, Eu quero perder minha compostora, Sua, assim vou conquistar o coração de uma dama, Mas falando de comida, Ai, manda de vida, Seu desperdício vai virar um belo chute na sua boca, Ensinado por um velho o valor da comida, A fome é a dor, Ninguém merece se sentir na vida, Então só para meu bando, Prometi cozinhar, Lutando com meus pés, Para minhas mãos preservar, Não me fosse a família, Me obrigava a lutar, O que nem fez com minha mãe, Eu nunca vou perdoar, Não sabia cozinhar, Mesmo assim aceitava a confissão, Se sobre isso eu era o único incentivo na minha vida, Remediou que eu acabeço pelo o que faz, Ninguém pode saber do nome ou sobre você, Se estuda de alto, Se sobre o jogo de paz, Sua Mestre se apresenta, Para arrebentar na batalha, E ninguém mais pode dizer o que fazer, Liberdade é a chave para o nosso amanhecer, Esse é só mais um capítulo de uma nova lenda, Tripulação que cruzou todos os bares e chegou naquela ilha, Voz se mostrando a direção a seguir, Preparando um novo mundo para o rei emergir, E é um coach tipo Caio Almirate não me fara, Porque o nome dessa era é, O chapéu de palha, O cantador de piratas, Mas já sou bem mais que isso, Nunca me desplata, Nunca ficaria perdido, Sou forte vou acabar com a batalha, E sigo dois, Até me tornar o maior espadachim do mundo, Coina leva sua vontade comigo até o fim, Sobre a sua honra de um grande espadachim, Deposita esperança junto dos chapéus de palha, Tem que luta o homem que será o rei dos piratas, É melhor você fugir fracos, Não pode lutar, Mas sou pirata, Quero que me desça, Quem sou de salvar? Pois pata de ontem é do Ryori agora, Não sou nem aí pra o ano na minha história, Obrigado adversário que cruza as patas comigo, Pra sofrer o seu cachorro, Verso cada um sozinho, A espadachim será, Ouro no Azoro, E ninguém mais pode dizer o que fazer, Liberdade é a chave para o nosso amanhecer, Esse é só mais um capítulo de uma nova lenda, Tripulação que cruzou todos os mares, E chegou naquela ilha, Fosse mostrando a direção a seguir, Reparando um novo mundo para o rei emergir, Ele é um coach tibucá, E o almirante não me falha, Porque o nome dessa era é, O chapéu de palha, Vejo o futuro agora, E sei o que vou conquistar, Naquela ilha secreta, Nós que vamos atacar, Já entendi que cada um deles, É parte da família, Por cada um deles, Sou capaz de dar, A minha vida, Ilha mais protegida do mundo, Pra salvar os meus amigos, Não perco mais nem segundo, Eu perdi o meu irmão, Mas não vou deixar repetir, Com a aura de um rei, Eu dominei e reergui, Cada marcha me leva pro desafio seguinte, Não é sobre ser mais forte, E se solte ser mais livre, Se sair das suas mãos, Não vou deixar ele assim, Quando eu sair daqui, Você não vai estar aqui, Não consigo navegar sozinho, E nem cozinhar, Não sei usar uma espada, Nem mentir, Só sei lutar, Por aqueles que preciso perder, Para de ou nada, Sem vocês eu não consigo, Ser o rei no piratas, E ninguém mais pode dizer o que fazer, Liberdade é a chave, Para o nosso amanhecer, Esse é só mais um capítulo, Um mundo e uma nova lenda, Tripulação que cruzou todos os mares, E chegou naquela ilha, Voz se mostrando a direção a seguir, Reparando o novo mundo, Para o reemerger, E é um coach tipo Kai, O Almirante não me fara, Porque o nome dessa era é, Do Chapéu de Falha, Curtei velho, Curtei bastante, Esses dois raps aí, Que foi dois em um, Basicamente, E foi contar a história de cada um, De um jeito mais motivacional, Tipo, Não, Aconteceu isso, Mas eu vou continuar, E tal, O que eu vou trazer, Sempre falando ali, Do Luffy em todos, Tipo, Não, Para os meus amigos, Para a nova geração, Tipo, O ritmo ali, Tudo, Ficou bem editado, Ficou bem editado também, A mixagem ficou boa, Sem crer, E eu vi ali, Tipo, Mostrar aquela ceninha dele, Dando um socão no, No Kai Duda, De mostrar a cena que veio depois, Mas e vocês, O que vocês acharam, Deixem aí nos comentários, Eu vou ficando por aqui, Muito obrigado a todo mundo que viu, Se vocês gostarem, Deixa aquele GOMO GOMO, Se inscreve no canal, Até a próxima, Falou!